Atenção, hein? A polícia militar prendeu um fuzil, hein? Na região da Seasa. Traficantes atingiram a viatura com disparos de arma de fogo e depois fugiram. O confronto foi durante patrulhamento de combate ao crime organizado no bairro São Cristóvão. Olha a situação, hein? Os criminosos acertaram o parabrisa da viatura e depois correram abandonando o fuzil. Desafiando a polícia. Munições de drogas foram encontradas. Materiais apresentados na central de flagrantes. Olha os dados. Este ano, só este ano, entre janeiro e agosto, durante ações policiais, foram apreendidos 38 fuzis na Bahia. O número recorde supera toda a quantidade apreendida no ano passado. Quando foram encontrados 22 fuzis. A bandidagem armada, organizada, mas a polícia trabalhando também. Como disse Fabrício Mille agora há pouco, o secretário Marcelo Werner, trabalhando, trabalhando e muito. Agora, a bandidagem trabalha. É coisa de profissional, tá? É coisa de profissional. Bandido também é profissional. A verdade é essa. E desafia a polícia, porque não é a primeira vez que uma viatura é metralhada, é apedrejada pela bandidagem que desafia na cara a polícia. Tá? Daqui a pouco mais informações. eu vou colocar o que é me livro, Eu vou fazer depois de fazer isso,